Está preso o homem apontado como um dos principais chefes de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. O fugitivo é de Teoflotone. Ele foi preso em flagrante em Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a Operação Camaleon. Uma ação conjunta do Ministério Público e das Polícias Baiana e Mineira. Márcio Tadeu Lopes Coelho, Marcinho VP, foi preso numa ação conjunta do GAECO e das Polícias de Minas e da Bahia, em Trancoso, no sul do estado. Uma pistola calibre 9mm, quatro carregadores e porções de substância semelhante à maconha foram apreendidos. O delegado diz que o homem de 40 anos é de alta periculosidade. Era um dos gerentes de uma organização criminosa, tanto aqui em Teoflotone, quanto de âmbito nacional, pelo menos no aspecto regional aqui, de Minas Gerais e parte sul da Bahia, sendo assim um indivíduo de alta periculosidade e que esperamos que fique preso por um bastante tempo. Em janeiro desse ano, a Polícia Civil realizou a Operação Vadimekon e conseguiu prender um foragido da Justiça que era considerado o segundo de maior importância na organização criminosa que está em conflito em Teoflotone pelo comando do tráfico de drogas. A partir daí, o outro foragido, o Marcinho VP, passou a assumir essa importância na organização de forma administrativa. Mas agora ele também foi preso numa ação conjunta entre as Polícias de Minas e da Bahia. Um gerente preso, proveniente de Teoflotone. Ele é natural de Teoflotone, também integrava a organização, uma das organizações aqui da cidade. Vários gerentes estão sendo presos desde o ano passado. Foram presos cerca de 21 gerentes na Operação Vadimekon, bem como agora outro gerente. Tempos atrás, um indivíduo que era considerado 02 aqui foi preso por uma equipe aqui da Polícia Civil lá em Viana, no Espírito Santo, intitulado Cabritinha. E agora Marcinho VP também, mais um gerente do tráfico do Comando Vermelho e especificamente aqui na cidade, na FTO, cai. Marcinho VP é de Teoflotone. As letras VP fazem referência ao bairro Vila Pedrosa, onde ele morou. Ele comandava o comércio ilegal de drogas também no Morro do Cemitério. Ainda segundo a polícia, o fugitivo tem ligações com facção do tráfico no Rio de Janeiro. É um apelido de Marcinho VP, justamente por causa do bairro Vila Pedrosa, um dos que ele comandava aqui. Marcinho VP era um dos gerentes do Comando Vermelho e também de grande importância aqui na cidade. A gente ficou bastante feliz com a prisão dele. Ele é natural de Teoflotone, estava com o MP em aberto pela Polícia Civil de Belo Horizonte, pelos crimes de associação criminosa, homicídio, tráfico, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, todos ligados a essa área de tráfico de drogas. Também integrante da FTO, atualmente tínhamos a informação de que ele tinha um certo controle e influência no Morro do Cemitério, aqui na cidade, bem como tinha também influência dentro do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, região sul da Bahia. E tinha informações também de que estava cooptando integrantes de outras organizações para adentrar na sua organização. Marcinho também é suspeito de participação em ações do tráfico no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. Quanto a bater o martelo sobre a integração deles nesses crimes, será por conta da Delegacia de Homicídios que está investigando esses crimes. O delegado que investigou o fugitivo diz que a prisão dele representa sossego para a população. Para a população, o recado é que a polícia está fazendo seu trabalho, os órgãos de segurança pública, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar e por aí vai. E estamos fazendo o possível para que todos sejam presos.